Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam, eis que um leproso se aproximou, e se ajoelhou diante dele dizendo, Senhor se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. E deixa-me seguir teu fogo de amor. Aqui no coração, Senhor E deixa-me sentir teu fogo de amor Aqui no coração, Senhor Filhos e filhas da igreja Nesse dia de hoje Nós estamos celebrando neste momento Por todos os agentes da Pastoral da Sobriedade Celebrando por todos aqueles que combatem a droga Dentro do mundo Nesse dia internacional do combate antidrogas Hoje nós estamos vivenciando ainda A semana do tempo comum A décima segunda semana E o evangelho que acabamos de ouvir É muito propício Para esse dia internacional do combate antidrogas E eu quero usar o evangelho Para que podemos um pouco meditar Sobre aquilo que é necessário Para ter uma vida purificada Para ter uma vida limpa Para ter uma vida de santidade Para que o homem pudesse ficar curado Assim como muitos homens E muitas mulheres hoje Estão sofrendo Não somente Da lepra Ou ranceníase Como nós Encontramos Dentro desse texto Mas sofrendo Com as drogas Com o vício do álcool Com tudo aquilo que faz Com que vá acabando Ou vai tirando o sentido Da vida humana Primeiro vamos entender que No tempo de Jesus Quem tinha lepra Tinha que ficar fora da comunidade Fora da sua família No tempo de Jesus E nós Estamos num tempo um pouco propício Comparando ao isolamento social Que temos que ficar Por exemplo Aqueles que São confirmados Com o covid-19 Precisam também ficar Neste isolamento Mas esse isolamento Da pandemia É um isolamento Temporário Para aqueles que tinham lepra Era um isolamento total Não poderia nunca mais Quem tivesse lepra Voltar ao seio Da sua família Moravam nas cavernas Comiam o que lhes davam Quando se ia Um leproso Dentro da sociedade Ele tinha que se vestir Todo rasgado E começar a gritar Sou leproso Sou leproso E com esta humilhação Todos se afastavam dele Então o leproso Era considerado Um amaldiçoado Não tinha a bênção de Deus Não podia ir ao templo Não podia Ter a dignidade Ter a dignidade De homem Mas este leproso Se encontrou com o Senhor Em meio a grande multidão Deu alguns passos Para que pudessem Para que pudessem então Se encontrar limpos Hoje sou eu E é você Que precisamos dar passos E se encontrando com o Senhor Para perceber que nós também Temos muito ainda Que purificar Talvez não a lepra Fisicamente Mas a lepra da alma Que destrói Que não dá felicidade Nem agora E nem eternamente Então por isso Que nós precisamos Romper Com o nosso orgulho Neste primeiro passo Para que a gente Possa encontrar então Em Jesus A nossa única fortaleza O leproso Rompeu com o orgulho Quando se ajoelhou Diante de Jesus E pediu a ele Se quiseres Podes me limpar Se quiseres O leproso Se aproximou do Senhor Lembrando também Que todo aquele Que quer a purificação Todo aquele Que quer a libertação Todo aquele Que quer uma vida nova Precisa se aproximar Do Senhor O que que faz o pecado Nos faz afastar Do Senhor E quantas vezes Nos encontramos Fora do amor de Deus Meu irmão Minha irmã Se você se encontra Afastado do Senhor Agora é a hora Volte Para o convívio Do Senhor Se aproxime Do Senhor Lembre-se Que o leproso Não podia estar Próximo a ninguém Imaginem a cena Uma multidão Que seguia Jesus E qual que era a ordem O leproso Tinha que gritar Eu sou o leproso E naquele momento As pessoas Se afastavam dele Jesus Não se afastou Do leproso Mas Jesus Ouviu O seu apelo Jesus Teve compaixão Jesus Entendeu O que se passava No coração dele A tal ponto Do leproso Dizer Fazer o seu pedido Ao Senhor Se quiseres Podes Me purificar Podes Me limpar Percebe Que o leproso Não dá uma ordem Para o Senhor É se quiseres Senhor Esta humildade Que nós vamos Precisar Também Ter em nosso Em nossa vida Quantos de nós Somos orgulhosos E achamos Que Deus Tem que fazer Tudo na hora Que a gente Bem quer E bem entender Não somos nós Que damos ordem A Deus Nós somos Subjugados A eles Estamos Abaixo Do seu poder Abaixo Da sua autoridade E só Com muita Humildade É que a gente Vai Ao encontro Desse Senhor E a gente Pode Clamar Também Que o Senhor Nos purifique De todo Mal Nos purifique De todo Pecado Nos purifique De tudo aquilo Que nos faz Atrapalhar Já agora Aqui nesta vida A nossa Felicidade Hoje nós celebramos O dia internacional Do combate Antidrogas Hoje é dia De dar sim A vida E não A tudo Que se possa Prejudicar A vida Tirando a pessoa Da realidade Nós celebramos Hoje Pelos agentes Da pastoral Da sobriedade Por todas As pessoas Que trabalham Em prol Da recuperação Dos nossos Irmãos E irmãs Escravizados Pela dependência Química A pastoral Da sobriedade É de grande Utilidade Dentro das nossas Paróquias Ao ajudarem Os dependentes Mas também Os co-dependentes Para saberem Lidar com a situação Quem são Os co-dependentes São todos Aqueles Que são Afetados Direto Indiretamente Por algum Dependente Da família Por isso Que é de grande Importância A participação Do co-dependente Na pastoral Da sobriedade Quem é que pode Participar Desta pastoral Todas as pessoas Que com um sim Querem rezar E trabalhar Contra todo Tipo de vício Que escraviza A vida Humana Como nós Precisamos Acordar Para a necessidade Desta pastoral Como nós Precisamos Acordar Que hoje É importante É um apelo Necessário Ao mundo Cada vez mais Que cresce Com os seus vícios E com as suas Paixões Fazendo Uma comparação Ao evangelho De hoje Participar Desta pastoral É querer Ter a coragem De mesmo Se sentindo Excluído Ou fora Da dinâmica Da sociedade Querer Se aproximar De Jesus E assim Com humildade Pedir ao Senhor Se quiseres Podes Me limpar Quantos de nós Precisamos Ter esta humildade Meu irmão Minha irmã Trazemos Tantas coisas Dentro de nós Que a gente Precisa Se limpar E o Senhor É que nos purifica Com o seu fogo De amor Nesse momento Vou usar Alguns passos Da pastoral Da sobriedade Para entendermos Com o evangelho De hoje A metodologia Usada Na pastoral O preconceito E o orgulho Que muitos Ainda têm Impedem De participar Desta pastoral Pois nós Vivemos isso Na prática Há muito Preconceito Que precisa Ser quebrado Ao final Somos Ou não Somos Irmãos Jesus Se aproximou Do leproso Mesmo Que ele Tenha gritado Sou leproso Saiam De perto De mim Não Me acolham Nós Precisamos Acolher Aquele Que sofre Nós Precisamos Lembrar Que Admitir É o primeiro Passo Aquele Leproso Admitiu Que precisava Do Senhor Ele Confiou Que Jesus Podia o curar A tal passo De dizer Se quiseres Senhor Só Só com Muita Confiança É que Nós Nos Abandonamos Ao amor Do Pai Só com Muita Confiança É que Nós Nos Abandonamos Nas Suas Vontades É só Com Muita Confiança É que Nós Vamos Poder Dar Este Outro Passo De Se Entregar Quando Ele Se Ajoelhou E Prostou-se Aos pés De Jesus Que O Acolheu E Com Simples Estender As Mãos Jesus Tocou Nele E Disse Fica Curado É só Porque Ele Se Entregou Que Jesus Pôde Realizar O Milagre Em Sua Vida Convidando A Eu E Você Também A Se Entregar Ao Senhor Ao Seu Amor As Suas Vontades A Sua Verdade Não Deixar Correr O Orgulho Do Nosso Coração Nos Atrapalhe De Correr Ao Encontro Do Nosso Senhor Que A Todo Momento Quer Nos Tocar A Todo Momento Quer Fazer Com Que Eu E Você Seja Curado Seja Purificado Para Podermos Um Dia Entrarmos No Céu Outro Passo Arrepender-se Imagine Quando O Senhor Pode Olhar Para Ele E Ele Pode Olhar Para O Senhor Podemos Imaginar Naquele Momento Ele Pensando Olhando Para Jesus Toda Sua História Tudo Aquilo Que Ele Passou De Preconceito De Exclusão De Fome De Ódio De Abandono Quantas Coisas Poderiam Ter Passado Naquele Momento Em Que Se Arrependeu Em Que Olhou Para O Senhor Em Que Decidiu Naquele Momento Dar Novos Passos Para Sua Vida Quantas Coisas Nós Também Para Sermos Purificados Vamos Precisar Nos Arrepender Quantas Coisas Trazemos Também Da Nossa História Que Faz Com Que A Gente Ache Que Não Está Bom Porque Nos Arrependemos Porque Se A Gente Não Se Arrepender Nós Não Conseguimos Encontrar Esta Felicidade Nem Nós Mesmo Nem Nos Outros É Preciso Se Arrepender Somente Entra Na Escola Da Purificação Quando Somos Chamados Ao Arrependimento E Aí Mais Um Passo O Confessar Que É A Possibilidade Diante Dos Pecados De Receber A Graça De Deus E De Pedir O Perdão A Deus E O Perdão A Todos Que Você Ofendeu Jesus Instituiu O Sacramento Da Confessão Porque Ele Sabia Que Eu E Você Éramos Frágeis Que Iríamos Pecar Mas Eu E Você Nós Não Precisamos Continuar No Pecado Nós Podemos Nos Confessar A Pastoral Da Sobriedade Ensina Neste Passo Confessar Que É Preciso Pedir Perdão Desculpa Muitas Vezes Aquele Que Você Ofendeu Aquela Que Você Ofendeu E E Quantas Vezes Também Vai Poder Ou Vai Precisar Pedir Desculpa Mesmo Sem Ter Ofendido Depois É O Renascer É Dar Uma Nova Chance Quando Jesus Curou Aquele Homem Ele Pôde Voltar Para Sua Família Ele Pôde Voltar Para Sua Comunidade Quantos Ao Saírem Das Drogas E Do Álcool E Morde Especial Aqueles Que Estão Nas Ruas Quando Saem Da Droga E Do Álcool Voltam Ao Convívio Das Suas Famílias Quantos Que Ao Renascer Decidem Não Mais Voltar Atrás E Não Mais Ficar Preso Nos Vícios Podem Voltar Ao Convívio Da Família E Resgatarem A Confiança Um Do Outro Depois É o Reparar Quando Jesus Curou O Leproso Ele Mandou Ir Fazer Aquilo Que Estava Prescrito Na Lei Que É A Reparação Ir Até O Sacerdote Para Ele Examinar Ali Comprar As Pombinhas Para O Sacrifício O Sacerdote Aspedia O Leproso Com O Sangue Do Pombinho Depois Ele Deveria Lavar Toda A Sua Roupa Rapar Todo O Pelo Do Seu Corpo E Ainda Ficar Sete Dias Fora Da Tenda E Ao Sétimo Dia Tinha Que Raspar O Cabelo E A Barba As Sobrancelhas Lavar Sua Roupa Tomar Um Banho E Só Então Assim Ele Era Declarado Limpo E Podia Então Voltar Ao Convívio Da Comunidade Vejam Meu Irmão Minha Irmã Que O Repar Também Faz Bem Mesmo Diante De Toda Ansiedade De Voltar Tudo Ao Normal Cada Dia Para Aquele Que Se Recupera É Um Dia E A Família Deve Cuidar Dentro Da Reparação Para Que Não Dê Aquele Que Está Se Recuperando A Droga O Álcool Pois Muitas Vezes Os Nossos Recuperandos Saem Das Chácaras Saem Das Ruas Saem Dentro Desta Sobriedade Mas Quando Chega No Seio Da Família A Própria Família Oferece Para Ele O Veneno Que O Mata Que O Destrói A Família Precisa Perceber Que A Droga E O Álcool Não É Brincadeira É Uma Doença E Aquele Que Tem O Vício Ele É Doente Para Sempre Ele Precisa Viver A Sobriedade Por Isso Que É Preciso Evitar O Primeiro Gole Preciso Evitar As Festinhas Dentro Da Família Quando Volta O Seu Ex Dependente Na Sua Casa Para Que Você Cuide Dele Não É Preciso A Bebida Alcoólica Nem As Drogas Para Poder Ser Feliz O Que Nos Deixa Feliz É Viver A Vida Em Deus É Encarar A Realidade Da Vida Com Todos Os Seus Desafios Mas Que Possam Encontrar Um Sentido A Cada Dia E A Família Deve Ajudar Nesta Reparação Ajudar O Seu Dependente A Não Voltar A Vida Atrás Fazendo Tudo E Até Mesmo Excluindo As Próprias Vontades Para Ver O Seu Ex Dependente Feliz Depois Professar A Fé Como É Difícil Sair Da Escravidão De Satanás Sem Fé É Preciso Sim Professar A Fé Ter Vida De 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 Você Família Quando Você Tem Você Que Tem O Seu Ex Dependente Nunca O Tire Da Fé Nem Ache Que Ele Está Rezando Muito Pois Pois Isso É É É Querer Levá-lo De Volta A Escravizá-lo Com Seus Vícios Com As Suas Dificuldades Lembre-se Sempre Que O Vício É Doença Depois Orar E Vigiar Servir E Celebrar E Festejar Esses São Espaços Da Pastoral Da Sobriedade Sim Festejar Porque Já Não Está Mais Impuro Assim Como Aquele Homem Pôde Voltar Para O Seio Da Sua Família E Assim Se Alegrar E Viver Novos Sonhos Novos Projetos Existem Muitos Homens E Muitas Mulheres Muitas Pessoas Dentro Da Nossa Família Que Precisam Ainda Festejar A Vida Que Precisa Ainda Ter Sonhos Que Ainda Precisa Ter E Viver Os Seus Projetos Que Eu E Você Sejamos Defensores Da Vida Desde A Concepção Até O Fim Que O Senhor Purifique Cada Um De Nós De Tudo Aquilo Que Nos Amarra E Faz Com Que Não Sejamos Livres Foi Preciso Servir De Testemunho Para Eles Termina O Evangelho Obrigado Obrigado A Todos Os Membros Da Pastoral Da Sobriedade Que Em Todas As Nossas Paróquias Que Existem Na Arquidiocese De Cascavel Possam Ser Testemunhas Para Eles Com O Seu Empenho Com O Seu Amor Com Seu Ardor Obrigado A Todos Os Membros Da Pastoral Da Sobriedade Não Desanimem Mesmo Que O Seu Grupo Tenha Três Pessoas Quatro Pessoas Cinco Pessoas São Vocês Que Vão Fazer A Diferença Pois Jesus Falou Onde Dois Ou Mais Estiverem Reunidos Eu Estarei Presente Não Desanimem Porque Vocês Estão Sendo Testemunhas Para Eles E Além Disso Estão Dobrando Seus Joelhos Estão Rezando Estão Fazendo Com Que Muitas Pessoas Saem Das Drogas E Do Álcool Por Causa Do Fruto Das Vossas Orações Que A Gente Possa Nesse Dia De Hoje Internacional Do Combate Ante Drogas Dizer Também Não Nós Não Somos A Favor De Nada Daquilo Que Destrói A Vida Humana Nós Não Somos A Favor De Nada Daquilo Que Possa Tirar A Nossa Dignidade Nós Não Somos A Favor De Nada Daquilo Que Possa Fazer Homens E Mulheres Infelizes Seja Você Também Um Membro Da Pastoral Da Sobriedade Sobriedade Paz Só Por Hoje Graças A Deus Assim Seja Amém